Thay, tu já viu o absurdo que estão cobrando nos perfumes importados? Esse povo não tem noção de dinheiro. Thay, um perfume de 30ml, eu já vi por mais de 500 reais. Não tem condições, Thay. Pelo amor de Deus, dá uma dica de nacional que seja mais barato. Porque aí a gente anda perfumado sem gastar tanto. Então, nesse vídeo, eu fiz uma seleção para você, minha inscrita que está aí do outro lado, e que quer economizar comprando um produto nacional de boa qualidade e que lembra aquele perfume importado que você tanto deseja. Então, se você aí do outro lado pode e quer comprar um importado, maravilhoso. Compre, faça essa compra porque é um investimento para você, para você se sentir bem. Agora, aquela pessoa que quer economizar vai andar cheiroso do mesmo jeito, com um perfume de qualidade, caiu no vídeo certo. Porque eu vou te dar essa opção. Então, antes de tudo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a ir fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estarei esperando por vocês lá, tá bom? Então, vem comigo. Bom, se você aí do outro lado, minha inscrita, já viu esse bonitinho nas perfumarias, já borrifou ele na pele, já ficou apaixonada, ficou, né? Aí a vendedora, você vai levar, é tão baratinho, só custa 800 reais. Você desmaia e pensa, não, volto para a minha realidade. Não dá, não dá. Então, se você ama Very Good Girl, já experimentou, se apaixonou, e aí olhou o preço e disse, uau, o de 30ml não dá para me levar. Porque duas borrifadas, ele acaba. Aí já se foram quase 500 reais do meu din-din. O de 50ml, tá quase uns 700 reais. Não dá. E o de 90ml, 80 na realidade, que não é nem de 100, de 80. Agora até que já tem uns de 100 e de 150, mas custa mais de mil reais, né, meu povo? Enfim, e aí você pensa, não, 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 não. Vai ficar para a próxima. Te amo, mas fica para a próxima. E aí você deixa lá e não compra. De repente, você passa em outra perfumaria e dá de cara com Angel Nova, de Thierry Mugler. Esse frasco pink, muito convidativo, lindo, que você se encanta com a embalagem. Seus olhos ficam assim, ó, quase vesga olhando aquele perfume e diz, uau, que lindo. Vou experimentar. Borrifa na pele e pensa, ah, que delicioso, que delicioso, eu quero almoçar, tá tão baratinho, 800 reais. Você, epa. Tá lindo. Tá lindo, mas na vitrine fica mais bonito. Não vou levar agora. Mas muito obrigado pela sua atenção. Tchau. E você vai embora com aquele, né, olfato aguçado pelo Very Good Girl e pelo Angel Nova. Então aqui eu te trago uma opção 100% nacional que você encontra no meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil. E com aquele desconto mega especial e frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então aqui embaixo eu vou deixar o link do meu espaço digital e junto com esse link, aquele cupom mega especial. Então vão lá aproveitar. É o mês do consumidor. O meu espaço está cheio de promoções, com muitos lançamentos. E você compra, ganha desconto e recebe com frete grátis aí na casinha de vocês. O link e o cupom estarão aqui embaixo no box de informações desse vídeo. E o perfume que tem esses dois perfumes importados em um único frasco, fixa, projeta, chama atenção e está sendo um dos campeões de venda de Dona Natura. O Nassomos, perfumaço maravilhoso da Casa de Perfumaria do Brasil. Então não tem mais essa. Não vou ter, vai ter. Pagando mais barato, dois em um. O que você ia gastar uns mil e quinhentos reais, você vai gastar muito menos e com muita qualidade com o Nassomos. Somos mesmo porque a gente ama e recebe elogios. Pagando mais barato, não é verdade? Então é isso. Espero que você tenha amado esse conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.